E veja a programação da Educadora no rádio, na internet, no celular e nas redes sociais. Inscreva-se no canal da Educadora AM no YouTube. Curta a página da Educadora no Facebook. Baixe o aplicativo da Educadora, é de graça. A Educadora é rádio com imagem. Tayla Ramos para o Departamento de Jornalismo. Notícia. Muito mais que rádio, Educadora. Começa agora o Colóquio. A troca de horário mais ouvida, mais polêmica e mais comentada. A discussão nossa de todo o almoço. A apresentação, Ivan Schutze e Caio Bortolã. Oferecimento, Casa das Torneiras, soluções para o seu lar. Rua Santa Josefa, 336. E Magazine Luiza, vem ser feliz. Praça Doutor Luciano Esteves, 245 Centro. 11 horas e 55 minutos. Agora, 11h55, num oferecimento, num oferecimento da Casa das Torneiras, num oferecimento do Magazine Luiza. Está entrando no ar agora o Colóquio. O Colóquio, que é um programa de debates, de ideias, como o próprio nome já está dizendo. É um programa de debates, é um programa de diálogo, de conversa. E hoje o nosso papo aqui, o nosso colóquio hoje aqui é com o Nani Camargo. Não será com o Caio Bortolã. Tradicionalmente é com o Caio Bortolã, mas hoje não vai ser com o Caio Bortolã. Hoje vai ser com a Nani Camargo. E eu falo boa tarde, ainda não. Eu falo bom dia ainda, porque é bom dia ainda. 11 horas e 56 minutos. Eu falo bom dia pra Nani Camargo nesta quinta-feira. Tudo bem, Nani? Como é que você vai? Tudo bem, Ivan. Tô bem. Tô com um friozinho, mas tá bom. Gosto de frio. Assim, não gosto tanto, mas tá um tempinho bom. Deu pra dar uma refrescada, né, Ivan? O ar melhorou. Hoje não tem previsão de chuva, né? Agora parece que amanhã volta a chover. Segundo o meu meteorologista preferido, predileto, que é o professor Hiroshi Oxizani, amanhã nós teremos chuvas mais volumosas, pra usar o termo do próprio professor. Mais volumosa. O que é muito bom. Não vai resolver, né, Nani, os problemas da estiagem, que são graves, são sérios, né? Mas, pelo menos a gente passa alguns dias respirando melhor. Com certeza, Ivan. Com certeza. Estava muito ruim, eu ainda não tenho problema com rinite, né, Ivan? Tem gente que já é mais subsistível a doenças alérgicas nesta época do ano. Eu ainda sou mais tranquila, não sou uma pessoa muito alérgica, mas tava difícil, tava ruim pra dormir. Aí, imagina, pleno inverno, você saía pra rua, aquele calorão, né, Ivan, de usar a bolsa regata. É. Então, quer dizer, tava atrapalhada a coisa, né? Não era normal. Agora, veio esse tempinho, deu uma melhorada, mas, assim, pelo que eu li, o volume de chuva ainda não deu nem pro cheiro, né, pra poder encerrar a estiagem. Foi só pra dar uma umedecida, mas em termos, assim, de... Lavou os telhados e limpou o ar, só. É. Mas em termos de reservatórios, né, de captação de água, não fez nem... Neca de pitibiribas. Neca de pitibiribas. Deixa eu fazer dois registros rápidos aqui dentro do colóquio, voltando lá pro... Voltando lá pra voz do povo, eu recebi do Ederson Domingues, obrigado, Ederson, sempre... O Ederson sempre contribuindo aqui, trazendo informações importantes pra gente. A gente tava falando aqui de golpe no WhatsApp, golpe no celular. E eu vi uma ouvinte, né, que... É, e tem mesmo. Na verdade, dela foi por telefone, né? É, é, pelo celular, pelo WhatsApp, essas coisas acontecem mesmo. O Ederson mandou uma mensagem pra gente aqui, dizendo como é que... Como é que funciona esse golpe, na realidade, como é que os caras fazem... Não é com vírus, ele tava explicando, não é com vírus, eu tava falando que é com vírus, aí ele tava dizendo, não, não é com vírus, não, ele explicou como é que funciona, que amanhã eu vou falar sobre isso, não deu tempo... Aí teve mais pessoas aqui mandando mensagem pra gente, de áudio, inclusive, sobre esses golpes. Amanhã eu vou colocar no ar, porque hoje, infelizmente, não deu tempo. Mas amanhã eu coloco no ar, inclusive, a resposta do Ederson, explicando como é que funciona esse golpe do WhatsApp. O outro registro que eu quero fazer aqui é cumprimentar, parabenizar, nós já estamos no coloque, não estamos mais numa voz do povo, mas não deu tempo antes, então eu quero registrar aqui o aniversário da Gisele. A Gisele Cristina Jerônimo tá fazendo aniversário hoje, ela é lá do bairro dos Loyolas, é filha do Zé do Pote, tá fazendo aniversário hoje a Gisele. Gisele Cristina Jerônimo tá recebendo, evidentemente, hoje o abraço, o carinho de toda a família, da titia Inês Macan, né, que é quem tá lembrando aqui do aniversário da Gisele. Então, como ela vai receber o abraço e o carinho de toda a família, vai receber o abraço e o carinho dos amigos também. Parabéns a ela. Parabéns, vai receber aqui as nossas homenagens também, parabéns pra Gisele Cristina Jerônimo, lá do bairro dos Loyolas, filha do Zé do Pote, tá fazendo aniversário hoje, recebendo o abraço e o carinho de todas as nossas homenagens aqui também, parabéns. Oi, Ivan, aliás, só pegando um gancho, já que você citou a estrada do Zé do Pote, o Zé do Pote, né, foi aberta a licitação, até a Gazeta fez uma matéria hoje também, a Prefeitura abriu uma licitação pra que seja feita a pavimentação, enfim, foi um trabalho que obteve ajuda aí, né, a verba pra pavimentação, veio do deputado federal Miguel Lombardi, então é uma reivindicação muito interessante, acho que vale o registro aqui também, já que você tocou no Zé do Pote, né, a população do bairro dos Loyolas, há anos espera a pavimentação, e agora, né, chegou, na verdade, o processo licitatório, a obra ainda vai demorar um pouquinho, mas não deixa de ser uma boa notícia aí pra comunidade rural. Muito, sim, interessante, legal, é uma verba buscada lá em Brasília já faz tempo. É, por emendas, é uma... É, a verba tava tramitando, como as coisas são demoradas em Brasília, né, Ivan, aí o deputado tem que fazer um pedido, aí tem toda aquela tramitação, tramitação, a prefeitura tem que mandar um projeto, enfim, tem toda uma parte burocrática que acontece em todas as áreas e agora, há cerca de um mês aí... Agora, eu não sei se é de qual ministério que vem essa obra, essa verba, né, mas veio então de Brasília uma verba federal por emendas, foi homologada agora há cerca de um mês e a licitação, então, o edital de licitação foi aberto pra que o processo siga. Muito bem. O GCM, Jean, um abraço pro GCM, Jean, tá mandando uma mensagem aqui pelo WhatsApp da Educadora dizendo assim, ah, Ivan, o colóquio com a Nani é muito calmo, o povo quer debates quentes. É porque o Ivan pensamos um pouquinho igual, né, Ivan? Não, é diferente. Será que é isso? O colóquio com a Nani é diferente do colóquio com o Caio. O colóquio com o Caio já o bicho pega um pouco, mas aí, aí é o seguinte, aí também tem uma coisa, você gosta de debate quente, né, GCM, Jean? Mas tem gente que já não gosta quando o bicho pega aqui, tem gente que já, ah, eu gosto quando vocês falam lá, tá, ih, mas quando começa aquela brigaiada lá, eu não gosto, tem gente que fala isso pra gente, tá vendo? Tem quem gosta, tem quem não gosta. Aquela briga de esquerda, direita, né? É, aquelas coisas do Caio Bortolano lá que ele inventa, lá de charuto de Cuba, eita louco. Que você é o amigo dele da canhota, né? É, é, é que eu sou amigo da canhota, tudo bem. Então, ali é diferente, é conversa, e aqui com a Nani é outro papo, é outra conversa. É um coloquio mais mansinho. Não deixa de ser o coloquio. Eu nem acho que seja isso, viu, Nani? É diferente, pra mim é diferente a maneira como nós fazemos aqui, e a maneira com o Caio Bortolano aqui. Até porque, é, ia ficar horrível pra mim brigar com uma moça aqui, né? Ah, a Dina, Ivan. Ficar batendo o boco com a moça aqui ia ficar horrível pra mim. Não vou fazer isso não, gente, pelo amor de Deus. Mas é que eu sou mais alinhada ao ser os pensamentos do que aos pensamentos do Caio. Sim, claro. Digo, politicamente, né? Não, não, tem isso, tem isso. E respeitando também o pensamento do Caio, lógico. Então, também tem isso, a gente é mais afinado, né, Ivan? A gente tem uma identidade de pensamento. E muitos dos nossos pensamentos, não todos, evidentemente, mas a gente tem uma identidade de pensamento, né? O... Tinha um outro, outra, outra... Ah, sim, outro registro que eu precisava fazer aqui, de ouvinte. Tem uma amiga ouvinte aqui perguntando do sorteio dos ingressos de ontem. Olha, isso é com o Caio Bortolã. É, o Caio teve que sair mais cedo ontem, né, no meio do colóquio. Hoje ele não vem, mas amanhã ele vem. Então, aí a gente acerta aí, Ivan. Então, amanhã a gente resolve isso. Com certeza, né? Mas, com certeza, o sorteio continua. Tá certo. Né? Eu tenho... Essa cobrança aqui tá correta, porque era pra ter feito o sorteio ontem, dos dois pares de ingressos... Pro show do Bopa Nova, né? Será feito com o pessoal que participou ontem. Mas é que como o Caio Bortolã teve que sair às pressas ontem aqui e hoje não veio, o sorteio não foi feito, mas amanhã isso aí estará resolvido. Ivan, porque o Caio, além de apresentador de programas na Educadora, ele também tem a vida dele empresarial. Então, às vezes... Não, e tá aí... As coisas acontecem no mesmo horário. Tá com o show aí, tá com o show. Tá coordenando todo esse show do Bopa Nova. Sempre às vésperas de qualquer show é muito corrido aqui na rádio, principalmente ao Caio. Não é fácil, não. A todo momento surge um desafio aí, surge alguma coisa pra resolver. Então, ele tá lá resolvendo os problemas, mas amanhã já estará de volta, Ivan. Muito bem. Nós estávamos falando aí de verba. Verbas federais. De verbas federais obtidas pelo atual deputado, com a intervenção do atual deputado federal por Limeira, que é o Miguelzinho Lombardi, né? Isso nos remete a uma conversa que é a da definição. Me parece que já tá... Essa lista que a gente tem aqui dos candidatos nessas eleições por Limeira, essa lista já é definitiva, Nani? Ou ainda pode surgir mais algum nome? Ivan, são nomes que já foram homologados nas convenções? Se são os homologados. Na verdade, dois partidos ainda faltam fazer convenções, elas vão ocorrer neste final de semana. Então, portanto, dessa lista, ainda a gente pode tratar como pré-candidato o doutor Júlio, o vice-prefeito Júlio César Pereira dos Santos, porque a convenção do PSC ocorre neste final de semana. E também a convenção do PSL, que é o partido do Bolsonaro, tem uma representante aqui em Limeira também, que é a Alessandra Estringheta, vai sair a deputada estadual. Então, a gente está tratando assim, quando o nome já foi homologado na convenção, a gente já pode chamar de candidato. Tá certo. Sempre fazendo a ressalva... Então, essa relação que eu tenho aqui comigo... É praticamente... É a relação dos nomes homologados. Isso, é. Oficialmente confirmado. Tem dois nomes ainda que não foram homologados, mas que deverão ser, que é do doutor Júlio e da Alessandra, porque as convenções ainda não aconteceram. O prazo para as convenções, Ivan, é até o dia 5 de agosto, que é domingo. Hoje é dia 2, né? 5 é domingo. Exatamente. Após esse período, aí começa o registro das candidaturas. Então, é importante a gente deixar claro que a gente tem todos esses nomes, só que pode ser que a Justiça vete algum nome. Como que a Justiça vetaria? Sim, sim. Se, de repente, está faltando um documento, se a pessoa... É ficha suja, né, Ivan? Eu acredito que da lista aqui, por hora, pelo menos que a gente saiba, esses candidatos, pré-candidatos aqui de Limeira, não são ficha suja, mas... Então, a Justiça analisa a vida pregressa da pessoa que está se colocando como candidata. Tem uma série de documentos, antecedentes criminais, se tem algum débito com a Justiça Eleitoral, né, Ivan? Daí você não pode concorrer. Então, tem toda uma parte burocrática, mas a gente já pode gravar que, por hora, sete candidatos a deputado federal e doze a estadual. Ou seja, Limeira repete o seu histórico de eleições anteriores com um volume de candidatos muito grande, Ivan. A Gislaine está dizendo que adora o coloque com a Nani, está mandando beijos. Ô, Gislaine, um abração, beijão para você. A Zélia Cordaço diz que ama o coloque com a Nani. Ela está dizendo a Zélia... A mulherada aí do meu lado. A Zélia está dizendo aqui que ela é uma menina muito inteligente. Admiro-a muito. Ah, que bom. Um beijão para a Zélia. Está dizendo aqui a Zélia. Só para registro, né, já que o GCM Jan não gosta de coloque com a Nani, né, GCM Jan. Gosta quando o pau tora, né? Quando o pau tora. Mas tem gente que gosta, está vendo? Ô, Nani, tem um amigo ouvinte aqui. Deixa eu ver quem que é, meu Deus do céu, que está mandando essa mensagem para a gente. Júlio. Júlio Castro está dizendo assim, a verba não é federal para a estrada do Zé do Pote, é estadual de um milhão com contrapartida de duzentos mil da prefeitura. Procede essa informação do Júlio? Ivan, bom, então eu vou checar, mas na verdade a verba, ela foi alcançada, ela foi obtida via intervenção do Miguel Lombardi, só se ele conseguiu junto ao governo do estado, porque, tudo bem, ele é um deputado federal. Sim, também pode. Então pode ser, Júlio, então... Pode ser, pode ser. Então faço a correção aqui, porque tem aí um... Aliás, Ivan, acho que verba de pavimentação, realmente, né? Porque tem um programa estadual que é justamente para pavimentar aí. Não, mas pode vir do governo federal também. É que eu remeti a federal, porque o Miguel é deputado federal, mas a gente consegue checar isso. Mas veio do Miguel... Eu lembro que aqui é a cidade de Araras, a cidade de Araras, certa vez, conseguiu verbas para recapeamento de várias avenidas, ruas lá em Araras, conseguiu uma verba legal, a fundo perdido, ou seja, ele não precisava, o município não precisava reembolsar, a União conseguiu do Ministério das Cidades. Exato, então... Aliás, era um dinheiro, era um dinheiro que vinha do Ministério das Cidades por conta do turismo, do carnaval, uma coisa assim, Ministério das Cidades ou Ministério do Turismo, uma coisa assim, veio essa verba para o asfaltamento lá da cidade de Araras. A gente pode, ô Nani, a gente pode... Eu não sei como é que está a legislação eleitoral, estou desatualizado da legislação, mudou a legislação eleitoral para estas eleições, teve várias mudanças importantes, eu estou desatualizado da legislação eleitoral. A gente pode falar os nomes aqui, dos carnaval? Pode, pode sim. A esses daqui a gente já pode. Sim, porque, Ivan, todos, igual eu citei, tem dois, pelo menos dois, o doutor Júlio, a Alessandra, que ainda as convenções vão acontecer. Mas eles já se colocam como pré-candidatos, praticamente quase todos nós entrevistamos, eu e a Renata Reis entrevistamos no programa Bastidores. Então, a lei dá, o que a gente não pode, aqui no rádio, é fazer campanha, é pedir voto, a gente tem que dar sempre o mesmo tratamento. Nós pedimos voto para eles, a gente não vai pedir, mas... Com certeza. Eles é que não podem, né? É, verdade. Eles é que não podem pedir voto. É, mas às vezes, né, Ivan, vai saber, tem algum apresentador louco aí, né? Antes isso se fazia, né? Você sabe que lá no passado, né, a gente sabe que tinha muito jornalista aí, né, não só aqui em Limeira, enfim. Apresentador louco por milhares de razões de falar nomes, aí a gente sabe que tem. Mas o... Mas os nomes a gente pode falar, sim, porque nós estamos informando, né? É a título de informação... Muito bem. ...para os nossos eleitores. Então, nós temos uma relação aqui que é para a federal. Pode... O próprio Miguel Lombardi, que a gente já citou, que hoje é deputado federal, vai tentar a reeleição, certo? Exato. Aí o Arthur Bueno de Camargo, pelo PPL. Exatamente. O Wilson Serqueira, pelo PT. O Antônio Carlos Pedro Júnior. É o GCM Júnior. GCM Júnior. Pelo Avante. Pelo Avante, né? O Gutiigas, pelo DC. Agora é Democracia Cristã. É o antigo PSDC. Eu vi a Vaz de Lima também, pelo DC. E Lívia Lazaneu, pelo PSOL. Exato, Ivan. Esses a federal. Sete candidatos aí à Câmara Federal. Por Limeira. Com domicílio eleitoral em Limeira. A deputada estadual, Edinho Guimarães, DC. André Moisés, DC. Sandra Oliveira, Avante. Murilo Félix, Podemos. Jorge Freitas, Patriotas. Júlio César Pereira do Santos, você falou que ainda depende de homologação. PSC. Isso. Maira Costa, PPS, Rafael Camargo, MDB, Carolina Pontes, PSDB, Cláudio Marques, PT, Alessandra Estringheta, PSL, e Benedito Barbosa, PPL. Aqui, quem que não está homologado ainda? Então, as convenções ainda, que vão acontecer do PSC, que é do doutor Júlio César, né? Da Alessandra Estringheta, PSL. Tem, porque na verdade, Ivan, os partidos fazem as convenções nacionais, onde são escolhidos os candidatos à presidência. Depois tem as convenções estaduais. Então, alguns nomes ainda não foram homologados, mas todos os outros já foram. Por ora, então, só o doutor Júlio César, e no caso do PSL e da Alessandra, que são como pré-candidatos, os outros a gente já pode tratar como candidatos. Abstenção elevada, nós teremos com certeza uma abstenção elevada. O que é isso, abstenção elevada? Um número muito grande de pessoas que nem sequer votar vão. Nem sequer, nem sair de casa para ir procurar uma sessão eleitoral, depositar meu voto na UNA, mas nem que a vacatussa vai ter uma abstenção elevada de pessoas que nem sequer votar vão. Nós vamos ter votos nulos, à vontade, nós vamos ter votos em branco, à vontade, né? Nós vamos ter tudo isso aqui de candidato, além daqueles que vêm de fora, já tradicionais que vêm de fora, aqueles que serão trazidos de fora para cá, seja por igrejas, pessoal de igreja que faz muito isso, ah, tem um candidato nosso que é da igreja, é lá de Potirendaba, mas nós vamos trazer para cá para apoiar ele, porque ele é da nossa igreja, isso aí vai ter aos montes. Vai, vai. E o que mais? Fora outros esquemas, político-partidários mesmo, de gente que apoia, daqui que apoia a candidata de fora, porque tem algum esquema político por meio, quando não tem esquema de outras coisas, o que mais? O que outros esquemas tem? Ivan, o que mais? Além da abstenção, além do voto branco, além do voto nulo, candidato de igreja, candidato de esquema político-partidário, rapaz, não vai ter voto para todo mundo. É, Ivan, essa é uma discussão, na verdade, eu me divido um pouco, porque assim, ah, tem muito nome aqui em Limeira, ok, só que a lei permite isso, né, Ivan, isso faz parte do nosso sistema político. Então, aí você fala, ah, mas, tem muito candidato, aí se, são muito candidato para 216 mil eleitores, se você for dividir os votos aí, ninguém vai conseguir se eleger, porque os votos vão se diluir nesses 19 candidatos. Agora, são dois pontos de opinião, eu, eu acho, é muito candidato. Ah, tem um outro esquema. Porque, agora... Tem um outro esquema, Nani, além desses que eu falei, tem gente aqui, nessa relação aqui de pessoas, tem gente aqui, que tem consciência, que sabe, né, que não vai se eleger, sabe que não vai se eleger, sabe que não vai se eleger, mas o cara sai candidato, já pensando na eleição municipal. Só para aparecer. Eu saio agora, faço campanha agora, crio uma certa musculatura eleitoral, né, e... Faço meu nome. E no ano que... Daqui dois anos tem que ter eleição para virador, eu me elejo de virador, ou saio para virador e tento me eleger virador. A intenção de alguns aqui é esta. Oi, Ivan, então, é por isso que eu questiono. Então, primeiro, acho que todo mundo tem direito a colocar o seu nome, e talvez seja bom, porque o eleitor tem muitas opções a escolher, né? Só que aí, eu acho também, como você citou, até por nós termos uma experiência na política, de acompanhar as andanças dos políticos aqui de Limeira, daqueles que se candidatam em determinadas eleições, daqueles que não. Então, a gente sabe que isso também acontece, né? Muita gente... Oi, Ivan, tem partido aqui que vai exigir de no mínimo mais de 100 mil votos, para que o político consiga uma cadeira. Os maiores, sim, sim. Não é? O PSDB, por exemplo? Exato. O PT? O PSDB, o próprio PT, precisa de muito voto para se eleger no PT, precisa de muito voto para se eleger no PT, no MDB, precisa de muito voto para se eleger. aí eu te pergunto, o cidadão sai candidato a vereador, né? Aí ele tem lá mil votos. Olha, só se ele for muito bom, de mil votos, ele conseguir, dois anos depois, ter 100 mil. Você concorda? Então, porque são eleições completamente diferentes, né? As eleições proporcionais, eleições para deputados, não tem nada a ver com a eleição para vereador, e nem o trabalho que a pessoa faz em campanha, né? Porque nessas eleições, tanto para deputado federal e estadual, não se restringe somente à Limeira. O Miguel Lombardi, por exemplo, esse está mais fácil de você fazer uma previsão, porque ele já é, já está lá, ele está buscando a reeleição. as especulações em torno do número de votos necessários para reeleger, por exemplo, Miguel Lombardi, fala-se, pode ser que seja isso, pode ser que seja um pouco menos, pode ser que seja um pouco mais, fala-se em 80 mil votos, que ele teria que sair daqui com uns 40 mil, mais ou menos, que é coisa que ele já quase teve isso. a última, acho que foi 39 ou 40. Já quase teve isso, né? Então, quer dizer, ele teria que sair daqui com pelo menos 40, 50 mil votos, para ir buscar mais alguma coisa fora, que seria qualquer coisa com 30 mil, 40 mil fora. Rapaz, eu voto para Dedéu. É para Dedéu, o risco do Miguelzinho não se eleger é grande. É, e isso a gente não está nem falando da pessoa do Miguel, é porque a conta é essa, a conta é difícil. É a matemática do sistema eleitoral. Do sistema eleitoral. E no caso do Miguel, na outra eleição, ele foi beneficiado por um figurão dentro do partido, o Tiririca, que foi um puxador de votos. Então, tem toda essa questão. Primeiro, o seu partido vai ter um figurão, para ser puxador de votos? Não, no porte do Tiririca, é um ou outro que tem. Aí também tem essa. Capaz de arrebanhar um milhão e meio de votos? Você está saindo por um partido, que é considerado nanico, é um termo que se fala, é um partido pequeno, ou um partido grande. Então, a conta muda. Então, quando um candidato, ele escolhe o seu partido, ele também já visualiza isso. Ivan, olha só um exemplo. O próprio doutor Júlio, o vice-prefeito, ele estava no Democrata, que é o partido, o Democratas, que é o partido que ele esteve há muitos anos. Ele saiu este ano, e foi para o PSC, que é justamente um partido maior, menor por quê? Porque ele tem mais chances de entrar na Assembleia Legislativa de São Paulo pelo PSC do que pelo DEM. É conta. E aí você toca num ponto que é o seguinte, há grande necessidade de reformas que esse país tem. Reformas, as mais diversas, mas uma delas, a política. A reforma política e a do sistema eleitoral também. A reforma política por quê? Para acabar com isso, gente, o camarada muda de partido não por convicções, por ideologia. Aquele partido lá, ele tem, no programa do partido, puxa vida, constam valores, ideais, que eu cultuo, que eu preservo, e que o povo brasileiro, acima de tudo, cultua e preserva. Exato. Então eu vou mudar para aquele partido lá, porque os valores, os ideais, as propostas, elas, eu tenho uma grande identidade com elas, e grande parcela do povo brasileiro tem identidade com elas. O ideal seria que fosse assim. No entanto, você acabou de falar, por que que cidadão, por que que tal candidato mudou de partido? Porque na matemática eleitoral é mais fácil se eleger naquele partido. O cara nem sabe, nunca leu o regimento do partido, não sabe quais são as propostas, quais são os valores que aquele partido defende, quais são os ideais que aquele partido defende. Nunca leu nada, o programa, falei o regimento, o programa do... O Brasil tem hoje... Qual é o programa do partido? Sei lá qual é o programa do partido. Eu quero saber que lá é mais fácil, pô. Vamos dar um chute. O Brasil deve ter hoje o quê? Uns 30 partidos? Só aqui, na nossa lista de Limeira, uns 40, 50 partidos? Eu vi de quantos partidos. Só na nossa lista de Limeira aqui... Eu pergunto para o seu Google agora aqui, você vai ver só se é 30. Deixa eu perguntar para o seu Google. Olha só, só aqui em Limeira, vamos colocar, então a gente tem o candidato do PSOL, DC, do Avante, do PT, do PPL, do PR, do Podemos, do Patriota, do PSC, do PPS, do MDB, do PSDB. 12. Só aqui em Limeira, 12 siglas, que estão disputando aí as candidaturas. Vamos chutar aí, vai 40 partidos. É só no Brasil que acontece isso, né? Você acha que existem 40... 40... Que número que você falou? Sei lá, eu chutei 30. 30? Tem, olha, registrado aqui, deixa eu ver de quando que é essa publicação aqui, deixa eu ver se tem a data dessa publicação, que às vezes a gente pega na internet uma publicação antiga, né? Eu não sei, eu não tenho a data aqui. Olha aqui, no site do Tribunal Superior Eleitoral, não tem a data da publicação, mas eu tenho aqui 35 partidos. 35, então errei aí por pouquinho. Aí eu te pergunto, você acha que... Eu achava que era mais, viu? 35 ideologias diferentes? 35 correntes? Não, 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 não. Então, assim, essa questão da reforma política talvez deveria ser a primeira a ser reformada, né? No partido, nos Estados Unidos, por exemplo, nos Estados Unidos, por exemplo, tem... Por isso que eu falo de reformar o sistema político e o sistema eleitoral. Nos Estados Unidos, por exemplo, tem lá o partido, partido dos homens que vestem calça cor de abóbora, certo? Pronto, todo homem que veste calça cor de abóbora tem um partido para se filiar lá. Só que lá o sistema, o sistema faz assim, na hora do pega-paca-pá, na hora do vamos ver, esses partidos pequenos, eles não contam. O sistema deixa esses caras assim, numa espécie de stand-by, numa espécie de limbo e tal. Esses caras não têm uma influência, uma... Agora, o problema aqui no Brasil, que você pega um partidinho qualquer, uma sigla qualquer, uma siglazinha porcaria, mequetrefe, sem vergonha, e o cara acaba vendendo isso, vira uma sigla de anuguel. Vende, é um balcão de negócios. Vira um balcão de... É para ganhar dinheiro mesmo. É para ganhar dinheiro. Entendeu? Ô Ivan... Bota um candidato lá, ou tira o candidato, ou bota outro. O negócio é ganhar dinheiro. Exato. Essa que é a pouca vergonha, sem vergonhice, do sistema atual. Então, o Ivan, vamos puxar agora para as eleições presidenciais, né? A gente vê aí, né? Ah, o Ciro Gomes tentando apoio. Siglazinha mequetrefe e sigla grande também. Exato. Aí, o Alckmin, né? Fechou com o Centrão, enfim. Então, além da escolha dos nomes, aí tem a segunda discussão, que são as coligações, né? Quem são os partidos que vai apoiar? Ô Ivan, quando começa essa discussão, é isso. Quantos ministérios eu vou ter? Qual que vai ser meu cargo? A discussão é... Como se fosse um balcão de negócios. Essa lista que eu falei que está aqui no site do Tribunal Superior Eleitoral deve ser a atual, sim. Porque, escuta só, os nomes aqui, olha. MDB. Que é o antigo PMDB. Não é PMDB. Está MDB, portanto, essa lista é recente. Já é recente, exato. MDB, Presidente Nacional Romero Juca Filho. PTB, Presidente Nacional Roberto Jefferson. PDT, Presidente Nacional Carlos Lupe. PT, Presidente Nacional Glaze Hoffman. DEM, Antônio Carlos Magalhães Neto. Sim. PC do B, Luciana Barbosa de Oliveira Santos. PSB, Carlos Roberto Siqueira de Barros. PSDB, Geraldo José Rodrigues Alckmin Filho. Geraldo José Rodrigues. É, é o presidente do partido. Certo. PTC, Daniel Tourinho. PSC, Everaldo Dias Pereira. Epa, epa, para aí. Para aí, computador, me ajuda aí, computador. Onde é que eu estava? No PS? PSC. No PSC. PMN, Partido da Mobilização Nacional. Antônio Carlos Bosco Massarolo. PRP, O Vasco Roma Ultimari Rezende. PPS. Prazer. Prazer, muito prazer. Prazer. Roberto João Pereira Freire. PV, José Luiz de França Pena. Avante, Luiz Henrique de Oliveira Rezende. PP, que é o partido progressista. Ciro Nogueira Lima, filho. PSTU, José Maria de Almeida. PSPCB, Edmilson Silva Costa. PRTB, José Levi Fidelix da Cruz. O PHS, Marcelo Guilherme de Aro Ferreira. O Fidelix vai sair, é pré-candidato a presidente, né? Pré-candidato a presidente, né? Pois é. Outro que é pré-candidato a presidente, do DC, o José Maria Imael. Imael, sim. Ou é pré-candidato, ou já é candidato. Não sei se... Já é, já foi homologado o nome dele em convenção. PCO, Rui Costa Pimenta. Podemos, Renata Raulmeister de Abreu, PSL. Renata Abreu que veio no programa... Veio aqui, né? Há tempos atrás. Passou por aqui, né? Há tempos. PSL, Gustavo Bebiano Roque, o que está no exercício da presidência do PSL. PRB, Eduardo Benedito Lopes está no exercício da presidência. PSOL, Juliano Medeiros. PR, José Tadeu Candelária está no exercício da presidência. PSD, Alfredo Cotait Neto no exercício da presidência. PPL, Sérgio Rubens de Araújo Torres. Patriota, Dilson Barroso Oliveira. PROS, Eurípides de Macedo Júnior. Solidariedade, Paulo Pereira da Silva. Novo, Partido Novo, Moisés do Santo Jardim. Rede, Pedro Ivo de Souza Batista. E PMN, Suede Aydar Nogueira. Esses os 35 partidos políticos com seus presidentes ou em exercício ou presidentes efetivos. E não necessariamente os presidentes são políticos, tem cargos eletivos, né, Ivan? Sim, sim. Por isso que tem nomes aí que são desconhecidos, porque são cargos ali internos dos partidos. Então, veja, é uma salada, né, Ivan? Uma salada russa. Não é? Então, acho que isso acaba sendo prejudicial para o Brasil. Como nós acabamos de citar, dá margens aí para negociações não republicanas, que infelizmente acontecem nos bastidores. E acho que vale, fica aquela dica, né, Ivan? Vamos nos informar. Quando são cargos voltados ao executivo, o eleitor ainda tem como ver o plano de governo, né? Você ainda consegue obter esse documento, não só pelas entrevistas que a imprensa faz, mas ainda você consegue pegar um papel, né? Enfim, o que se pretende fazer. Agora, nas eleições para deputado, vai de você realmente analisar a vida pregressa de cada um. Vida pregressa é bom, hein? Não é, Ivan? A capivara de cada um, né? Puxa a capivara, não é? Aqui em Limeira tem nomes novos. Muitos nunca disputaram sequer uma eleição para vereador e já estão aí nessa disputa um pouco mais difícil, maior. Mas isso também é permitido, isso também faz parte, né, Ivan? Então, estamos aguardando como será a campanha eleitoral aqui em Limeira. Muito bem, meio-dia e vinte e sete, deixa eu dar uma mensagem aqui, a mensagem da Casa das Torneiras, que oferece o colóquio, também desta quinta-feira, entre este que vos fala e a Nani Camargo. Olha, deixa eu falar da Casa das Torneiras, porque a Casa das Torneiras tem gabinetes, tem pias de granito, tem pias de inox. A Casa das Torneiras tem cubas de louças, tem vasos sanitários, tem metais em geral. A Casa das Torneiras tem aquecedores a gás, elétricos, solares, tem caixas d'água, tem tanquinhos fioreta lá na Casa das Torneiras, tem, tem válvulas hidra, caixas acopladas, reparos em geral. A Casa das Torneiras tem as melhores marcas do mercado. Lá na Casa das Torneiras tem Selite, tem Docol, tem Blukit, Deca, Lorenzetti, Fioreta e muito mais, viu? A Casa das Torneiras, isso que é bom, tem as melhores condições de pagamento, está duvidando? A Casa das Torneiras tem, sim, senhor, as melhores condições de pagamento para você. Preste atenção, em até 12 vezes no cartão, sabe lá o que é isso? Em até 12 vezes no cartão, lá na Casa das Torneiras tem, sim, as melhores condições de pagamento. Vai lá conhecer o novo showroom da Casa das Torneiras, viu? Você vai se encantar com o novo showroom da Casa das Torneiras, está muito legal. Casa das Torneiras tem soluções para o seu lar, ali na rua Santa Josefa, 336. É paralela com a Avenida Piracicaba, Santa Josefa, viu? Santa Josefa, 336, anote o telefone, 34410104, 34410104, tem também o 981719696, é o WhatsApp, 981719696, é Casa das Torneiras. Ivan, já consegui a resposta da verba do Zé do Pote. Antes, deixa eu registrar aqui mais uma integrante do Clube das Luluzinhas, o Clube da Luluzinha, quem está mandando um abraço para você, fazendo rasgados elogios a você, é Bernadette Grupo, lá da Boa Vista. Ah, Bernadette, um abração para ela, Bernadette que faz trabalhos com artesanato, viu, Ivan? Muito bonitos, então, a Bernadette tem que publicar essas fotos no Facebook, esses dias ela me mandou um presente aqui também, dos trabalhos manuais que ela faz. Muito bem. Ivan, olha só, o convênio é estadual, viu, a verba do Zé do Pote. Muito obrigada ao ouvinte, foi falha minha aqui. O Júlio Castro, né, que foi quem mandou essa informação. Foi um convênio com a Casa Civil, eu estou checando aqui com a assessoria do Miguel Lombardi, para a infraestrutura urbana, na pavimentação da marginal antiga estrada do Zé do Pote. Então, portanto, a verba é estadual. Muito bem. Pois, Ivan, a gente estava falando de volume de partidos, né? Você viu que a Câmara de Limeira divulgou ontem o volume de leis que existem em Limeira, né? 7.500 leis. Nossa. É em vigor, né? Você imagina, né? Quanta lei que não serve mais para nada. Eu estava lendo essa notícia, essa notícia tem dois aspectos aí, ou mais, né? Para você olhar, você nunca deve olhar para qualquer coisa que seja tendo foco numa coisa só, né? De um lado só, você tem que observar todos os lados, né? Ela tem alguns aspectos positivos e negativos. Um negativo é esse daí que você falou, a quantidade de leis que existem aqui na nossa cidade, né? Realmente é uma quantidade assustadora. Assustadora. Meu Deus, a gente tem lei para tudo aqui, né? É, eu te mandei a lei número 1 aí, depois você lê. Pelo amor de Deus, cada coisa louca que deve ter no meio dessas leis, deve ter coisas... Bizzarras. Obsoletas. Teve gente que tentou aprovar uma lei aqui para impedir o trem de apitar, vai vendo o nível. Exato. Outro queria aprovar uma lei para botar a buzina nas cadeiras de roda, vai vendo o nível da coisa. Imagine cada coisa cabeluda que deve ter lá no meio, né? E até por conta da quantidade, né? Que é uma coisa... Mas, por outro lado, a outra coisa negativa, por exemplo, que você pode apreciar nessa notícia aí, é o fato de precisar contratar uma empresa que venha aqui para compilar todas essas leis, colocar... Porque a Câmara não tem controle. A Câmara produz tanta coisa, tanta lei, no meio dessa lei deve ter absurdo, no meio dessas leis deve ter absurdos, em profusão, e não tem um controle sobre isso para cobrar... Como é que você cobra o executivo, por exemplo, né? Por exemplo, executivo, você está cumprindo essa lei aqui, lá de 1987? Como é que o vereador pode cumprir com o seu papel se ele não tem a menor noção? Ele é produtor de leis, ele é da casa de leis, ele não sabe o que aquela casa produziu. Olha que absurdo. Então, esse é um aspecto negativo. Agora, o aspecto positivo da história é o seguinte, há uma vontade de colocar isso no papel, se fazer um levantamento, se apurar o que tem lá... Tirar aquilo que é desatualizado. A partir daí, você tem uma série de... tem muito trabalho pela frente. Exato. É por isso que a Câmara justifica que teve que contratar uma empresa porque não tinha quem fizesse esse trabalho. Para cancelar algumas dessas... Legislações? Dessas leis, né? Anulá-las, né? Aquelas que não tem o menor sentido, que são aberrações jurídicas... Tem leis da época da ditadura, Ivan. Então, deve ter aberrações jurídicas já terríveis, né? Quer dizer, se eliminar essas aberrações, começar a aprimorar algumas que necessitam de aprimoramento por defasagem de tempo, coisa assim, né? Cronológica, qualquer coisa nesse sentido. Enfim, tem muita coisa para se fazer a partir daí, né? Mas tem o lado positivo e tem algumas coisas malucas, né? Nessa notícia aí de que a Câmara não sabe o que produz. Ivan, não sabe. Não tem controle, aliás. Não sabe e não tem controle sobre o que produz. Não sabe. Por exemplo, se um vereador, ele... Você sabe que hoje tem muito vereador que procura lei no Google, né? Olha lá em Tapecerica da Serra. Um vereador apresentou uma lei X. Ah, vamos copiar. Daí o assessor vai lá, dá recorte e cola, só muda o caput da lei, né? Coloca a limeira, regionaliza o texto e apresenta. Isso acontece. E passe bem obrigado, né? E passe bem obrigado. Mas eu achei esse trabalho, Ivan, 84 mil. Realmente é um valor vultuoso. Então, isso a gente pode até questionar, esse gasto. Mas acho que é um trabalho interessante. Porque alguma gestão tinha que fazer esse trabalho, Ivan. 7.500 leis. Não é possível que Limeira tenha esse volume de lei. Como você citou, tem um monte de lei imprestável. E assim, eu não sei. De repente tem uma lei que deve ser super interessante, que a gente pode cobrar na hora que você estiver comprando um produto, na hora que você estiver numa fila de banco. Então, esse estudo, se ao final dele tudo for produzido conforme, a Câmara está divulgando conforme previsto na licitação, acho que vai render bons frutos, porque a gente vai ter acesso a essa legislação. E mais, serão criados códigos, Ivan. Por exemplo, leis bancárias tem cerca de 30, 35 leis. Então, todas vão estar num código só para facilitar o nosso acesso. Então, isso é bom, é positivo, né? Não, não, não. Não tenha dúvida. Essa notícia deve ser analisada sobre os mais diversos pontos de vista. Agora, gastar essa grana... Ou gastar essa grana porque a Câmara não tem capacidade de fazer isso. É, mas isso foi deixando ao longo do tempo... É incrível. E hoje eu acho que não tem mesmo. Você acha que vai ter servidor para analisar uma a uma? Mas lá não tem o departamento jurídico? Lá não tem o departamento de informática? Por quê? A gente paga, a gente paga assessores jurídicos para a Câmara. A gente paga assessores de informática para a Câmara. É verdade, é verdade. Na expectativa de que eles produzam. Aí você fica sabendo que eles vão ter... Eu achei caro também. Vai ter que contratar uma empresa para compilar as leis que eles não têm capacidade de fazer. Então, espera um pouquinho. Então, precisamos rever essa coisa da assessoria aí na Câmara. Não está correto isso. Você tem uma assessoria jurídica, você tem uma assessoria de informática e elas não têm capacidade de produzir um trabalho nesse sentido? Tem que contratar uma empresa para fazer isso? É uma discussão. Essa é uma discussão. Outro seguinte, a iniciativa é muito boa. A iniciativa é boa. Tem que fazer isso mesmo. Tem que compilar todas essas leis, fazer um levantamento. E depois, não adianta só gastar esse dinheiro para compilar. Ah, temos 7.775 leis. Estão todas aqui. Quem quiser acessar pode acessar. Não, tem que trabalhar em cima. Exato. Tem que trabalhar em cima disso. Cobrar do executivo, né? Enfim, há coisas boas e ruins aí nessa história que a gente pode discutir isso. Dois registros aqui também de dois ouvintes nossos. Um deles, o Marcelo. O Marcelo Alexandre foi um. O outro ouvinte que foi o Júlio Castro, mais uma vez. Esses dois ouvintes estão lembrando a gente o seguinte, são 35 partidos, como a gente falou aqui, registrados hoje no Tribunal Superior Eleitoral. A gente divulgou aqui com seus respectivos presidentes. Porém, os dois aqui, o Marcelo e o Júlio, estão lembrando o seguinte, tem 73 pedidos de formação de novos partidos. Olha, boa. Olha aqui, o Brasil tem 73 partidos em processo de formação. É uma notícia que o Júlio mandou para a gente aqui. Isso é um absurdo, né? É um absurdo. Absurdo, gente. É o absurdo dos absurdos. É ver a política como um negócio, como a gente acabou de citar, né? Não é possível. É para ganhar dinheiro isso. Não tem outra explicação, né? Ah, sim. Não tenho dúvida. Meio dia 36, deixa eu falar também do Magazine Luiza, claro. O Magazine Luiza está conosco aqui no Colóquio. O Magazine Luiza que está em reforma, viu? É, você sabia que está em reforma? Está em reforma o Magazine Luiza para deixar a loja ainda mais bonita, ainda mais aconchegante para você fazer as suas compras com todo conforto, num ambiente agradável, num ambiente de segurança, de tranquilidade, não é mesmo? Olha, e por conta dessa reforma que a Magazine Luiza está fazendo na loja aqui, a Magazine Luiza está queimando todo o estoque. Presta atenção. Magazine Luiza está fazendo uma reforma, está queimando o estoque com preços inacreditáveis. Dá uma passadinha lá que você vai encontrar pechinchas fabulosas. Olha aqui, produtos com até 50% de desconto é para liquidar todo o monstruário. Passe pelo Magazine Luiza, aproveite essa oportunidade. Por exemplo, hoje, hein? Essa oferta é só para hoje. Para hoje, quinta-feira. Hoje é quinta-feira? Dia 2 de agosto de 2018. É para hoje. Ela vale para hoje, não vale para amanhã. Olha aqui. iPhone 7, presta atenção, iPhone 7, por apenas R$ 3.096,00, em 18 vezes, sem juros. 18 vezes. Vale a pena, Iba. Olha a beleza. 18 vezes, sem juros, no cartão Luiza, parcelas de R$ 172,00, mas somente hoje, amanhã, não vale mais. Dá uma corrida no Magazine Luiza hoje. E se você não tem o cartão Luiza, você faz na hora o seu cartão, faz na hora. Faz o cartão na hora, lá já sai comprando. Só levar os documentos mais básicos, né, Iba? Feliz da vida, feliz da vida. Magazine Luiza, vem ser feliz no Magazine Luiza. Ali na Praça, Dr. Luciano Esteves, 245, no Centrão de Limeira. Todo mundo aqui de Limeira sabe onde é o Magazine Luiza. Tem um ouvinte que mandou uma mensagem de áudio aqui, Nani? Acho que a gente podia ouvir, não podia? Vamos acompanhar. A gente está falando de mensagem de texto que os nossos ouvintes mandaram aqui, né? A gente está lendo o texto das pessoas, a gente faz isso, claro. E manda mensagem de áudio também para o ar. Vamos ver o que o nosso amigo ouvinte está falando aqui. Ivan e Nani, boa tarde. Vocês estão comentando, eu sou partido político muito. É uma cidade como Limeira, tem tantos candidatos bons e alguns ruins. Mas o que nós pensamos é o seguinte, nós colhemos um. Promete tudo para nós, aquilo que nós necessitamos. Quando entra lá dá uma amnésia, só lembra neles. Eu tive a coragem de ouvir outro dia numa emissora, aí de Limeira, de uma candidata dizer assim, e isso na eleição passada. Se eu não ganhar e o meu partido ganhar, eu garanto um emprego. Então, não estão pensando no povo. É isso que nos enoja. Não tem mais homem sério, não tem mais político sério. E o país vai nessa bacarrota que vai indo. Boa tarde. Tem de tudo, tem de tudo nesse meio, né? Pois é. Tem gente que vê realmente a política, não com espírito público, né Ivan? De jeito nenhum. Só acontece também. Cara, eu fico entristecido. Eu tenho gosto pela política. Política é uma coisa que me agrada. Eu já atuei na política, já fui candidato uma vez, tentei ingressar na política, não me dei bem, acabei. Mas eu tenho gosto pela política, porque eu sei que a política é... Nós vivemos num país democrático e com um sistema político estabelecido que pode ser reformado, pode ser melhorado. Claro, precisa ser, né? Mas olha, o exercício da política... É através do exercício da política, Anônio. Você sabe muito bem disso. Você nunca enveredou por essa trilha, né? Por essa senda. Mas você acompanha, cobre a política no seu dia a dia. Portanto, você conhece a política muito bem também. A política é uma ferramenta importantíssima de transformação social. O que é a política? Para que serve esse negócio aí chamado política? Para promover transformação social. Para conciliar os mais diversos interesses da sociedade. As mais diversas camadas todas. O empresário forma um grupo de cidadãos. Não é isso? O empresariado nacional. O que é o empresariado nacional? É um grupo de pessoas. Que tem uma atividade, que exerce uma atividade. Eles têm o interesse deles. Aí os trabalhadores, aqueles que têm carteira assinada ou que não têm carteira assinada. Pois é, é uma outra parcela de brasileiros que têm os interesses deles. E esses interesses... Muitas vezes, o interesse do trabalhador, o trabalhador assalariado e o empresário, que é outro tipo de trabalhador. Os interesses deles são, às vezes, conflitantes. É verdade. Como é que você concilia os interesses de pessoas, de parcelas de pessoas conflitantes? Rapaz, é por meio da política. A política está aí para isso. Para conciliar esses interesses. Vem cá, empresário. Vem cá. O que você quer? Qual é o seu problema? Ah, o meu problema é esse. O trabalhador, qual é o seu problema? Ah, o meu problema é outro, completamente diferente. Vamos colocar na balança? E outro, hein? E outro, hein? Eu vou dar um pau nesse cara aí. Não, vem cá. Política é isso. Vem cá. Ah, amigo. Não, não fica nervoso. Não, senta aqui. É a arte de dialogar. Vamos sentar aqui, vamos conversar. Vamos ver o que dá para fazer para você e vamos ver o que dá para fazer para você. Olha aí. Isso é política. É isso. Então, a política é uma coisa absolutamente positiva. Não é essa nojeira que a gente enxerga e que muitos querem ver. E que muitos estão fazendo. Não é essa nojeira. A política é outra coisa, gente. Isso aí, essa nojeira, é crime, é malandragem, é picaretar, qualquer outra coisa. Menos política, pô. Porque política é isso que eu falei. A arte de você conciliar interesses conflitantes dentro de uma sociedade. Ora, então a política não é ruim. Começa daí. A política é uma ferramenta importantíssima, fundamental, na vida de uma sociedade, de qualquer sociedade. Agora, tem quem entre lá e transforme isso em picaretagem, malandragem, bandidagem? Tem. Tem. O que nós vamos fazer em tudo é assim, não é? Sim. Por isso que acho que a escolha, Ivan, as nossas escolhas neste ano, ela tem que passar por uma reflexão profunda mesmo, né? Como é que você vai escolher o seu candidato? Ah, o mais populista? Ah, aquele que está melhor na pesquisa? Aquele que grita no microfone? Ou aquele que é mais contido? Acho que... Qual que é o perfil de político que você quer, que você espera? Agora, e essa escolha não pode só passar pela... Ah, só pelo seu bairro, só pela melhoria do seu umbigo. A gente tem que pensar na questão coletiva, né, Ivan? E agora você tocou num ponto que... Ah, tá bom, e daí? Como é que eu faço? Você tocou num ponto que é interessante. Como é que eu defino o meu voto? Nós estamos falando aqui de uma situação... Nós temos aqui empresários, que são trabalhadores. É um grupo, né? É um grupo de trabalhadores e empregados de carteira salariada, que são... Que é outro grupo de trabalhadores. Os interesses desses dois grupos são conflitantes. Como é que você resolve esses interesses sem guerra, sem briga, né? Numa boa, na paz, por meio da política. Promover o quê? Promover um encontro entre esses dois grupos que têm conflitos entre si e começar a conciliar, da melhor maneira possível, os interesses para cada um. E há como conciliar os interesses de cada um. Pô, e como é que eu voto nessa? Pô, como é que você vota nessa? Se você é empresário, seja pequeno, grande, médio... Se você é empresário, vote num candidato no empresariado. Exato. Esse candidato no empresariado vai para a Câmara Federal ou vai para a Assembleia Legislativa... E ele tem que te representar. Para defender interesses da classe empresarial. Ah, e eu que sou trabalhador, carteira assinada? Eu voto no empresário também? Olha, se você quiser votar no empresário, você vota no empresário. Mas você vai estar votando nos interesses que são completamente opostos aos seus. O que é que você faz? Procura alguém que é da área trabalhista, seja um advogado, seja um sindicalista, uma pessoa que milita na área trabalhista e vote nele, que ele vai lá para defender os interesses do trabalhador. É um bom começo para escolher, né? É assim que você começa a escolher. Como é que eu escolho um deputado? Poxa, alguém que tem identidade com o seu problema, com a sua vida. Tem alguma identidade com você. É assim que você começa a escolher. Então, é ruim a política? É difícil a política? É complicado a política? É sujeira? É nojeira a política? Não é. A política não é. Nojento, asqueroso, sujo, bandido. Uma parte dela. Bandido. É alguém que entra lá com outros interesses que não. o interesse de uma coletividade ou do povo em geral, da população em geral, né? Eu acho que chega por hoje, Nani. Tá bom, Ivan. Eu acho que por hoje a gente gastou aqui um... Falamos bastante. A gente gastou aqui um pouquinho de sola de sapato nessa área da política. E vem o meio-dia na sequência. Vem na sequência? Vem na sequência. Então, se vem o meio-dia na sequência, eu vou bater minha rica para o mar. Vai almoçar, Ivan. Comeu um rango agora. Amanhã, se Deus quiser, eu estou de volta, viu, Nani? Um abraço, Ivan. Um abraço a todos. Um abraço a todos. Muito obrigado. Até amanhã. Boa tarde, educadora.